Luis Carlos, vocalista do Raça Negra, cancela os shows por problemas de saúde. A banda Raça Negra comunicou nesta sexta-feira o cancelamento de dois shows que iriam acontecer neste final de semana. O cancelamento foi por conta de problemas de saúde de Luis Carlos, o então vocalista da banda Raça Negra. O comunicado diz assim, a banda Raça Negra informa que devido a problemas de saúde do vocalista Luis Carlos, os shows deste final de semana nas cidades de Taubaté e Manaus serão adiados. De acordo com recomendações médicas, o cantor ficará em repouso por um período de quatro dias. A banda Raça Negra agradece a compreensão dos fãs e contratantes e em breve retomará a agenda de shows. Agora, segundo informa a clonista Fábia Oliveira do jornal O Dia, diz que o vocalista Luis Carlos acabou sofrendo uma crise de hipertensiva, mas já está sobre controle. Muitos fãs foram nas redes sociais e mandaram mensagens de apoio ao cantor. Vamos orar pela recuperação dele, disse uma seguidora. Muita saúde para nosso querido Luis, disse o segundo fã.